A condenação saiu na sexta-feira, 20 de janeiro, na metade da tarde. Ela não foi proferida no tribunal de júri. Porque o crime que vitimou o Guilherme não se configurou como homicídio, um crime contra a vida, mas sim um crime de latrocínio, ou seja, um crime contra o patrimônio, e por isso foi julgado por um juiz de direito, o juiz de direito aqui da vara criminal de Pato Branco, numa sentença muito bem fundamentada, com a pena devidamente aplicada. Então, a Polícia Civil agradece o trabalho do Ministério Público nesse caso, que foi um trabalho impecável, assim como o trabalho do Poder Judiciário, que também com uma sentença muito bem elaborada, fechou esse caso. E a gente tem certeza que em relação ao Marmita não teremos novas ocorrências. O promotor de justiça, Vitório Alves da Silva, usou a palavra adequada para definir a sentença pela quantidade de crimes cometidos e crueldade. Dentro do que se ia descobrindo, verificou-se que ele praticou ali três crimes de estupro, no qual ele visava subtrair os bens da vítima, por isso foi denunciado, inclusive tendo uma vítima que acabou falecendo, ele deu um tiro a uma vítima, e a razão pela qual ele foi denunciado por latrocínio, são vários crimes em concurso, foi denunciado por latrocínio, por essa razão não foi para o tribunal do júri. Então a sentença englobou todos os crimes, adquiriu-se prova suficiente para condenar em todos os crimes, de forma que o Ministério Público entende que a sentença foi muito justa. Em 2022 foram listados os crimes de 24 de abril no aeroporto, 10 de maio no bairro Planalto e 12 de junho no Fraron, com a morte do servidor público Guilherme Ambrosini. Uma investigação levava à mesma autoria das outras, porque tinha o mesmo modo operando, maneira de agir. Ele chegava com uma lanterna, chegava com arma de fogo, mais ou menos sempre no mesmo dia, que era sábado, o horário também era meio parecido, e nos bairros próximos ali. Então, através das situações parecidas, você foi formando um juiz de convicção acerca da autoria, e a partir disso foram buscando as provas. Em algumas situações, inclusive, ele levava objetos íntimos da vítima, calcinha, sutiã. Então, você vê que era bem específico a forma de agir. Se chegou a isso, a essa condenação pelos crimes, devido às provas coletadas e à investigação muito bem coordenada, um trabalho conjunto. Um trabalho árduo de investigação da Polícia Civil, que culminou na identificação desse criminoso em série, que, auxiliado pelos demais órgãos da investigação, através do Instituto de Criminalística e do IML, conseguiu comprovar de maneira cabal e com provas objetivas a autoria desses crimes investigados, crimes graves, crimes hediondos, e que, após a conclusão das investigações, com a prisão dele, que permanece preso até hoje, num belo trabalho do Ministério Público, na sua função de órgão acusador, e do Poder Judiciário na função de julgar, através do juiz de direito da comarca, conseguimos, então, que esse indivíduo fosse condenado a mais de 100 anos, sentença recorde na vara criminal aqui de Pato Branco, e possibilitando, assim, que ele permaneça preso e nunca mais pratique mal contra ninguém. O marmita foi preso no dia 18 de junho, no interior de Pato Branco, depois de um intenso trabalho das forças de segurança. Preso seis dias após o último crime, que ele era o principal suspeito, a morte do Guilherme. Desde então, continua preso, mas antes de tudo isso, ele já havia cometido outros crimes graves. De acordo com o promotor Vitório, ele estava em liberdade, depois de ficar 15 anos preso. Voltou a cometer crimes. Durante o interrogatório, ele negou todas as autorias, mas os órgãos de segurança não tiveram dúvidas que foi ele que os cometeu, pelas provas fartas. Então, foi condenado em 105 anos, quatro meses e dois dias de reclusão. O Claudir Lisboa da Silva, de alcunha marmita, foi condenado por latrocínio, furto de arma de fogo e crimes de estupro. A maior condenação em Pato Branco. Eu nunca tinha visto uma sentença tão alta assim, porque são vários crimes, mas a gente vê que o histórico não acredita que ele vá sair da cadeia pela quantidade de crimes praticados. Tem o benefício da lei agora? Ah, mas por mais que tenha o benefício, mas ele já tem o seu próprio volta de 40 anos, né? Então, não acredito muito que ele consiga sair. Mas cabe recurso. Ele foi condenado, a sentença é recente, então ele tem o prazo de cinco dias, né? Para recorrer e interpor razões. Depois vem para o Ministério Público oferecer contra razões, né? E vai subir para o tribunal. Mas eu acredito que a sentença não vá ser reformada. Se for reformada, vai ser em pouca coisa, para diminuir pena, alguma coisa assim, né? Mas não, pela fundamentação, não acredito que haja muita mudança, não. Para quem trabalhou neste caso, a sensação de dever cumprido. E não poderia ser diferente. Às vezes um trabalho intenso de investigação pode, ao final, culminar numa sentença absolutória e que nos traz a sensação de que não foi o suficiente. Então, nesse caso, a gente fica com a sensação de dever cumprido. Soubemos que fizemos o nosso melhor, que a gente deu o melhor trabalho em prol da sociedade, para que a gente tirasse da sociedade um indivíduo tão perigoso, psicopata, né? E que se ele permanecesse solto, ele continuaria a delinquir, sem sombra de dúvidas. E essa sentença nos traz o alívio de saber que ele não vai voltar para a sociedade para cometer novos crimes e fazer novas vítimas e trazer tanta dor para outras pessoas.